Que música você curte mesmo? Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Que música você curte mesmo? Que música você curte mesmo? Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Eu gosto disso, é muito adulto Eu gosto disso, é muito adulto Eu gosto disso, é muito adulto